A primeira parte da peça é o quarteto original e, na metade, entra o solista e o quarteto clarineta toca exatamente a primeira parte com a clarineta adicionada como solista. A primeira parte da peça é o quarteto original e, na metade, entra o solista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.